O Anjo A vida do crente, crente sendo batizado, também renovado, Jesus tá aqui Começando agora, irmão, abra o seu coração, Jesus bate o dia Ele renova você, Ele transforma você em um vaso novo Segura a bênção, irmão, abra o teu coração, Ele transforma seu corpo Ele renova você, Ele transforma você em um vaso novo Segura a bênção, irmão, abra o teu coração, Ele transforma seu corpo O Anjo com sua presença abraza e fogo se acende Vejo Jesus batizando, trazendo o renovo A vida do crente, crente sendo batizado, também renovado, Jesus tá aqui Começando agora, irmão, abra o teu coração, Jesus bate o dia Ele renova você, Ele transforma você em um vaso novo Segura a bênção, irmão, abra o teu coração, Ele transforma seu corpo Segura a bênção, irmão, abra o teu coração, Ele transforma seu corpo Segura a bênção, irmão, abra o teu coração, Ele transforma seu corpo Segura a bênção, irmão, abra o teu coração, Ele transforma seu corpo Segura a bênção, irmão, abra o teu coração, Ele transforma seu corpo